Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de quatro motivos, quatro armadilhas que fazem a gente desanimar do treino. Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 60% das pessoas desistem de fazer uma atividade física depois de três meses que começou. E só pouco mais do que 2% das pessoas continuam treinando depois de um ano. Mas por que que acontece isso, gente? Se a atividade física deveria ser uma coisa super natural, como tomar banho, escovar os dentes, afinal o nosso corpo foi feito para fazer movimento, exercício, esforço, a nossa carcaça foi feita para isso. Então o que que acontece? Por que que a gente desanima tanto? E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Então se você estiver desanimado, se você for aquela pessoa que vive desistindo de treinar, volta, sai, volta, sai, então fica nesse vídeo que eu vou dar dicas muito boas para você não deixar isso acontecer. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreva agora, ativa o sininho e não perca nenhum vídeo sobre atividade física, estilo de vida e todos os treinos que eu deixo aqui no YouTube do Suando na Sala. Então vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que eu observo, do motivo que as pessoas desistem de treinar, é não ter uma meta muito bem estabelecida, né? Eu escuto muito assim, ah, eu tenho que malhar, ou ah, eu voltei para fazer exercício porque eu preciso emagrecer, ou ah, eu vou voltar a malhar porque o médico mandou. Gente, isso não é meta, nem essa coisa de preciso emagrecer. Uma meta é uma coisa muito bem estabelecida, uma meta clara. A maioria das pessoas trabalha com isso, com meta, com resultado, né? A gente quer ver resultado, só que a gente quer ver resultado de uma coisa que a gente está, na nossa cabeça, muito subjetiva. Então se você colocar uma meta muito bem estabelecida, por exemplo, a minha meta vai ser emagrecer 7 quilos em 3 meses, vamos lá, meta. Só que se você pensar em 3 meses, 7 quilos é muito e 3 meses demora demais, então a gente vai diminuir essa meta. E a minha meta é emagrecer 3 quilos esse mês. Depois desse mês eu vou emagrecer mais 2 e depois mais 2, aí você completa 7. Agora, se você não conseguiu, por exemplo, emagrecer os 3 quilos nesse primeiro mês, com seus treinos e tudo, mas você emagreceu 2, gente, está super valendo, você já está ainda dentro dessa meta, você vai ajustar. Então você tendo uma meta bem estabelecida, isso vai te motivar a ir fazer uma atividade física, treinar, né? Se a sua meta é, por exemplo, eu não faço atividade física nem um dia, mas a minha meta é começar com duas vezes por dia. Por dia não, por semana. Você já vai deixar os dias bem estabelecidos e vai. Mas por que que você quer começar a treinar? Por quê? Ah, porque o médico mandou. Não, gente, você tem que encontrar um outro motivo, né? Porque faz bem para a saúde, porque você vai ter mais energia, porque você vai render mais no trabalho, você vai ter mais disposição para brincar com seus filhos, tá? Então as metas têm que estar muito bem estabelecidas, para onde que eu quero chegar e por que que eu quero chegar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que desmotiva muito a gente é não ver resultado rápido. Nós, seres humanos, somos seres imediatistas e cada vez mais imediatistas, né? Na sociedade que a gente vive, do botão, da internet, da roda, do carro, de tudo a milésimos de segundo, o que a gente quer ver é resultado rápido. Até porque a gente acaba se comparando muito com as outras pessoas, né? Com as blogueiras, com as modelos, com os modelos, né? E a gente sabe que, no fundo, a gente sabe que isso não é real, né? E cada um tem seu biotipo. Então, se você aliar a sua atividade física com uma alimentação saudável, você pode não ver resultado no primeiro mês, que está até no segundo. Mas, no terceiro, eu te garanto que se você fizer atividade física e se alimentar de uma maneira saudável e correta, você vai ver resultados incríveis no segundo ou no terceiro mês. O problema é que você tem que ter paciência e persistir. A pessoa não emagrece, por exemplo, 20 quilos em um mês, mas pode emagrecer 20 quilos em um ano. Ah, meu Deus, aí a gente vê que maravilha, a pessoa emagreceu 20 quilos. É, mas foi em um ano. Não foi em um mês, ou em dois, ou em três. Então, a gente tem que ter essa cabeça, mudar essa mentalidade. Que é passo a passo, todos os dias, ter persistência, encontrar e fazer os seus hábitos. Se você colocar como hábito, você vai ver resultados muito mais rápidos. A terceira, o terceiro gatilho, o terceiro motivo que a gente desmotiva, tem um pouquinho a ver com o primeiro. A gente perde o foco. A gente perde o foco por quê? Quando a gente não tem uma meta muito bem estabelecida, por exemplo, ah, eu quero emagrecer. Vou começar a treinar, porque eu quero emagrecer, quero ganhar massa magra. Ah, eu quero ter o corpo da, sei lá, da Sabrina Sato. Quero ter o corpo da Sabrina Sato. Isso, gente, não é uma meta. Então, como é assim, não é uma meta? Como é que você vai ter foco no que você está fazendo? Por exemplo, quando a gente quer viajar, que a gente precisa de dinheiro, a gente não tem que ir trabalhar todos os dias? Todo dia você tem que trabalhar. Aí, no final do mês, você vai ganhar o seu salário, você vai pegar parte desse salário e vai juntar para a sua viagem. No final, você vai viajar. A mesma coisa com a atividade física, com os seus resultados. No caso do dinheiro, a sua meta era tirar férias. No caso da atividade física, vai ser algum resultado em relação à saúde e ou estética. É a mesma coisa. Todo dia, mesmo se você não treinar todos os dias, mas todo dia, para você atingir a sua meta, você vai fazer ações para poder chegar mais perto dessa meta, mesmo se não for atividade física. Mas a alimentação, se cercar de um ambiente propício para você chegar nessa meta, que eu vou falar num próximo vídeo, né? Então, é importante você ter clareza do que você quer, para você poder, em todas as decisões que você tomar, chegar um pouquinho mais perto das suas metas. E uma delas, e principal, é não matar a atividade física, né? E a última questão é não fazer a atividade física que você curte. Ah, mas eu não gosto de fazer nada. Não, alguma coisa você nasceu para fazer de atividade física. Pode ser uma dança, pode ser remo, futebol, e o suando na sala, a academia, a aula de zumba, o nado em travessia, o rapel, a caminhada. Gente, o que mais tem nesse mundo é opção de atividade física para fazer. Então, eu acho importante, fundamental você fazer uma coisa prazerosa. Eu sempre prego isso. Por isso que nos treinos aqui da comunidade, do suando na sala no Instagram, as aulas são animadas, são divertidas, tem desafios o tempo todo, pra gente poder deixar as musas e os músicos da comunidade sempre motivados. E você? Qual é a atividade física que você curte? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desses quatro gatilhos, quatro armadilhas que desmotivam a gente nos treinos. tenta se mudar, bota uma meta, entra no foco, especifica e cria um ambiente propício pra você poder fazer atividade física e facilitar a sua vida pra você poder chegar nas suas metas. Meu nome é Paula Bertacchini, muito prazer, eu sou criadora do suando na sala e se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, inscreva-se agora, ative o sininho e não perca nenhum vídeo que a gente deixa aqui pra vocês. Tá certo? Uma beijoca e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho